Oi pessoal, bem-vindos a mais uma Sexta da Beleza aqui no canal. E hoje eu vim testar pra vocês uma máscara que tá sendo super falada no momento, que é as máscaras novas da Oceane. E eu tô ansiosa porque eu nunca testei essas máscaras, deixei aqui especialmente pra testar junto com vocês. E eu vou falar tudo o que eu acho, vamos experimentar juntas e saber se realmente vale a pena esse produto. Mas antes da gente começar, já vai se inscrevendo aqui no canal se é a primeira vez que você tá aqui ou se você ainda não é inscrito. Se inscreva pra você não perder mais nenhum conteúdo de Sexta da Beleza e dos outros conteúdos também. Como também eu tô esperando vocês lá nas minhas redes sociais. Pra gente ficar cada dia mais próximas e eu ficar feliz que você me seguiu por lá, tá bom? E é isso, gente. Sem mais enrolações, vamos começar com o teste. Já estou aqui com o meu kit das quatro máscaras. Então são esses quatro modelinhos que cada um tem uma função diferente pra sua pele. E são máscaras mega diferentes, né? A textura que elas deixam na pele. Então eu vou falar aqui como é cada uma pra vocês. A máscara verde é a máscara de colágeno. A laranja é a máscara de calêndula. A rosinha é a máscara de pérola. E a amarela é a máscara de vitamina. Então a máscara de colágeno, que é a verdinha, ela é calmante. A máscara amarela, que é a de vitamina, ela é de hidratação. A laranja, que é a máscara de calêndula, é pra saúde e equilíbrio da pele. E a máscara rosa, que é a que eu vou testar hoje, ela é a máscara de pérola para pele viçosa. Todas as máscaras, independente das cores, estão escritas na embalagem que disfarçam os poros e além disso são relaxantes. E eu vou ler aqui atrás o que vem escrito pra vocês saberem certinho o passo a passo de como usar. A máscara vem nesse potinho aqui, ó. Ele é todo de plástico, então é bem levinho. Diz que é fácil a aplicação, inclui uma espátula e uma dispensa de enxágue. Tem um efeito peel off express e aqui tem o passo a passo de como você deve aplicar, né, com as imagenzinhas da menininha. Então, aplicar em um minuto, grossa camada e retirar depois de 20 minutos. E aí, ó, ela tem essa tampa de plastiquinho. E aí você pode remover esse lacre e usar. Então, adicione água até a linha indicada, mexa até o bitstair mistura homogênea, aplique em toda a área da face, deixe de 15 a 20 minutos e retire o produto com as mãos. Então, aqui... Saiu o ar que tava dentro da máscara a hora que eu puxei e aí é só abrir a máscara. Bom, aqui dentro vem todo o pozinho da máscara, que vai virar uma gelequinha, né? E também a espátula que tem dois lados. Um pra você pegar o scoop da água e o outro pra você mexer e aplicar no rosto. Pelo que eu entendi, é cerca de 7 espatulhinhas dessa de água que a gente vai colocar aqui dentro desse pozinho. Pronto, coloquei. E aí agora, deixa eu colocar a água aqui do lado, eu vou pegar e vou mexer essa misturinha aqui dentro. Bom, e aí agora é só pegar essa misturinha aqui e ir aplicando por todo o rosto. Tomara que dê certo. Eu vou tentar espalhar o mais homogêneo possível na pele, pra conseguir depois tirar ela toda sem craquelar nem nada. Essas máscaras são muito engraçadas. Eu apliquei, agora a gente tem que deixar 20 minutos e aí eu vou voltar aqui pra falar com vocês, pra retirar a máscara. Mas assim, ó, eu mal terminei de aplicar, ela já tava secando na minha pele. Não terminei de aplicar o que tava aqui dentro, porque secou o que tava aqui dentro e não deu tempo de eu aplicar o resto no rosto. Então eu perdi esse tanto de máscara aqui, ó, porque secou e não deu tempo de eu aplicar no rosto. Eu não sei se eu demorei muito pra aplicar ou o que foi, mas ela seca muito rápido. Enfim, já volto. Esperei o tempinho e agora tá na hora de tirar. Ela já tá meio que descolando do meu queixo, então vamos remover. Tirei! Peguei aqui um lencinho e um removedor de maquiagem, pra gente remover esse resto de máscara que ficou no rosto. Gente, considerações finais. Primeiro de tudo, quando eu tava aplicando a máscara, como eu disse pra vocês, ela já tava secando no rosto e a aplicação não é muito fácil. É mais trabalhoso mesmo você ter que aplicar uma camada uniforme em toda a pele, mas com jeitinho a gente consegue. Outra coisa, o cheiro é bem forte. Talvez seja algum ingrediente que seja importante pra máscara ser tão boa, mas é um cheiro bem forte. Quem tem problema com o cheiro, talvez tenha problema com essa máscara. Eu não sei se as outras máscaras têm o mesmo cheiro, mas essa rosa tem um cheiro bem forte. Outra coisa, gente, eu fiz muita bagunça aqui na minha penteadeira. Tipo, eu vou ter que limpar tudo. Tá uma zona cheia de coisinhas caindo no chão. E então, por isso, percebe-se que é uma máscara que dá mais trabalho. Não é uma máscara fácil de... fácil aplicação, fácil uso. Uma coisa que você vai usar sempre. Eu acho que é algo mais quando você estiver fazendo um spa em casa, vai querer fazer algo mais importante, um dia importante. Porque realmente não é uma coisa muito prática. Ela custa cerca de R$18,00, que é um preço, acho que, ok, assim. A minha pele, gente, tá parecendo, sei lá, uma... Não sei explicar, assim. Ela tá muito macia. Os poros realmente, assim, os meus, que não são tão grandes, eles realmente, assim, sumiram. Eu tô chocada que, assim, meus poros não estão mais onde eles estavam. O meu nariz, parece que até os cravinhos deram uma diminuída. E a pele tá super brilhosa, muito hidratada e saudável, sabe? Então, os pontos positivos dela, talvez, ressaltem um pouco os pontos negativos que eu acabei de falar pra vocês. Como vocês viram, eu desperdicei um pouco de produto. Então, eu aconselho vocês ou fazer uma camada bem grossa e bem rápida na pele pra conseguir utilizar todo o produto da embalagem. Ou, melhor ainda, você dividir o que vem no potinho pra você conseguir usar ela duas vezes. O que é bem melhor e você consegue aproveitar mais, né? Eu quero saber se vocês já testaram, se vocês concordam comigo. A minha pele tá simplesmente incrível. Eu vou usar essas outras máscaras outras vezes, em dias especiais, que eu quero que minha pele fique, assim, perfeita. Até mesmo pra aplicação de maquiagem depois, porque ela realmente tá muito hidratada. Ah, e outra coisa também, né, gente? Que vocês viram que ela fica vários pedacinhos no rosto. Então, depois que você usa, você tem o trabalho de tirar aqueles rebarbinhas que ficaram no rosto. Ah, sem falar também, ó, eu lembrando das coisas. Sem falar que você tem que misturar com água, mexer. Tem todo um processo, sabe? Então, eu acho que é mais um ritual, assim, de beleza essa máscara. Pra você fazer quando você quiser um momento mais relaxante pra você mesmo. Aí, eu acho que essa máscara é super legal. O que ela mais prometia, que era uma pele viçosa, ela cumpriu 100%. A minha pele tá muito viçosa. Eu não sabia qual palavra usar, mas ela tá... Essa palavra, viçosa mesmo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, como eu disse. Assista meu último vídeo. Importante falar que lá no canal de vlog tá tendo veda. Então, vlogs todos os dias nesse mês de agosto. Então, eu tô esperando vocês por lá pra gente ficar mais pertinho e juntinhas. E é isso, gente! Ah, também compartilhe esse vídeo com aquela sua amiga que adora uma máscara, adora um spa de beleza, adora vídeos de beleza. Pra ela também conhecer o nosso canal e a nossa família só crescer aqui no YouTube, tá bom? Um super beijo e tchau! Até o próximo!